As melhores paradinhas de qualidade É na Red Shark Utilizando o cupom clássico Você ganha descontos exclusivos E o link está aqui na descrição Gente, eu não sabia que era tão fofo Foi desse jeito E estressante Fofo e alucinador E aí quando a gente começou a namorar A gente namorou durante um bom tempo Até que eu precisei Ele começou a estudar loucamente Para entrar na faculdade de medicina E eu precisei arrumar um emprego Para sustentar minha casa Quando isso aconteceu, qual emprego Que uma menina de 18 anos arruma Para sustentar mãe, irmão, a si própria Eu pensei no que seria mais viável Eu fiz pesquisa de mercado Era uma menina bastante planejada Comissária de voo Eu tenho os pré-requisitos que eles colocam Aqui nessa entrevista E paga-se muito bem Na época pagava-se muito bem 23 anos atrás, comissária de voo Ganhava muito dinheiro 25, né? Tô bem velhinha já Há 25 anos eu fui comissária de voo E eu fui E eu falei pra ele Falei, olha Passei na aviação Você é comissária de voo Eu recebi uma carta desmanchando Uma carta falando Que eu estava acabando com nossos sonhos Uma carta dizendo Que ele estava desmanchando Outra carta dizendo Que ele estava arrependido De ter desmanchado Ele me deixou maluca Não foi, amor Foi Isso aí já era que ano isso? A gente já está em 1999 99 Tá Não, isso foi em 1998 É, eu tinha 18 É, então a internet estava chegando no Brasil Não, não existia Eu comprei meu primeiro celular Quando eu entrei na aviação Em 99 Aquele modem que fazia aquele Tinha porque eu lembro da minha mãe em 99 Em 99 Isso Nossa, mandaram um e-mail a Renner Nem a Renner mandou a Renner Mas era isso Porque o e-mail era nosso O supra sumo das coisas Era o começo de internet aqui no Brasil Mas quando eu digo começo Era naqueles computadores E muito limitada Discada Então realmente era difícil falar ainda E eu tenho 116 cartas do Paulo Dessa época Só que era muito sofrido pra mim Terminando e voltando Terminando e voltando E falando assim Você não pensou em nós dois Eu falava Gente, eu preciso comer E eu entendia O que ele tava sentindo Porque era revoltante A gente tinha outros planos Ele ia vir morar em São Paulo Finalmente Porque ele ia passar Na faculdade de medicina E a gente ia poder ficar mais próximo E eu dormia só seis noites em São Paulo É, viajava muito Por mês, né? Por mês Por mês E eram seis noites durante a semana Não é que eu tinha finais de semana livre Eu tinha um final de semana livre por mês E... Só que eu não tinha opção Essa era a verdade Eu não tinha nenhuma opção A minha opção era Eu pagava aluguel Eu tinha que me sustentar Eu tinha que guardar dinheiro pra poder estudar Eu tinha passado numa faculdade Que era semi-integral Que eu não podia frequentar Então... Porque eu tinha que trabalhar Então imagina como tava a minha vida Minha mãe tinha se separado do meu padrasto Era uma situação muito difícil Meu padrasto tava fazendo um tratamento Pro alcoolismo Eu tava dando suporte pra ele Que só chorava Suporte pra ela Que só chorava Meu irmão tinha 12 anos de idade E eu recebia 114 cartas 116 116 Ele conta uma por uma Pia da mãe Aí eu falei Eu falei pra ele Eu falei Olha Quando eu recebi A última Que foi a número 116 Em que ele brigava muito comigo na carta E ele não tinha coragem de ligar e falar Então quando ele me escrevia uma carta Eu ligava falando Ele falava Não, esquece isso Ele não falava Então era mais angustiante ainda Porque eu sofria tudo que eu tinha que sofrer com a carta E quando eu ligava pra ele Ele não falava Quando eu recebia 116 Eu já tava assim No fundo do meu poço Porque além de tudo Eu tinha começado a voar E eu tinha percebido Que eu entrava no avião E eu enjoava Eu nunca tinha voado de avião A primeira vez que eu voei de avião Foi trabalhando Só que o avião decolou E eu não parava de vomitar E eu não tinha opção de sair Então eu tava no meu limite De... Eu não consigo nem falar dessa coisa De energia Na vida Eu tinha só 18 anos E eu fiz a coisa mais difícil do mundo Eu liguei pra ele e falei Eu não aguento Segue sua vida Vai ser feliz Encontra alguém Que pode ficar do seu lado todo dia Eu vou Seguir o meu caminho Sem te atrapalhar E foi assim A gente se separou Aí vocês terminaram Sim O Bruno vai chorar Que o Bruno vai chorar Eu vou chorar daqui a pouco E eu falei isso E fiz o que eu tinha que fazer Eu tinha que comer Eu tinha... Aí vocês ficaram quantos tempos separados? Sete anos Quase oito, né amor? Quase oito anos Ele casou Eu casei Não, 17 anos Não Que 17 anos separados? Separados A gente tá casado há 18 É verdade Sete anos Eu não sabia que vocês tinham casado Sim Eu casei Ele casou É... Com duas Eu com uma só Deixo muito Não, mas a gente seguiu a vida Né? Depois de algum tempo Eu segui minha vida Ele seguiu a vida dele Mas sabe o que eu acho importante Em tudo isso? Porque ela fala Daquele comportamento E é o comportamento Que são as coisas Que a gente não A gente não percebe, né? O que é o custo De você ter uma condição psíquica Ou até psiquiátrica? Né? Eu sempre fui um ansioso crônico É... Uma coisa que eu nunca controlei Que terminou numa depressão Sim Na minha residência Quando eu reencontrei ele Eu tava profundamente deprimido Eu tinha dia Não, ele falava que ele não ia continuar Que ele ia desistir Que ele ia sair da medicina Que era o sonho dele Que eu ouvi ele falar Desde os 13 anos de idade Caramba Cara, eu tinha dia Que eu levantava da minha cama Que, aliás, eu não conseguia Atender telefone Sabe o que eu fazia Pra atender telefone, Malu? Eu falava Pronto, socorro de ortopedia Eu me enganava Uhum Pra poder falar Porque se fosse alguma coisa Pra mim Pro Paulo A pessoa já desligava E se fosse uma coisa de trabalho Isso voltava E mexia com o meu compromisso Lembra dos 5 compromissos? Vocação Uhum E aí eu tinha drive Pra fazer o que eu precisava fazer Sim Então foi muito dolorido Experienciar isso Só que Imagina a Roberta Com 18 anos Tendo que lidar Com uma pessoa Que não tinha nem a noção disso Porque A doença psiquiátrica Ela é caracterizada Pela falta de crítica A pessoa não chega Num psiquiatra Oi, eu tenho depressão Eu gostaria de ser tratado Não, a pessoa E não se fazia isso E nem diagnóstico Na época Não tinha nada Mas tinha medicação Exato Falou que você tinha Não tinha acabado de sair Né Era Outras condições Né E Eu conto isso Por quê? Porque o que que era O meu sofrimento Que me levava A escrever Eu vivia um relacionamento Dentro da Da minha cabeça Que ele já tinha Eu já era cabezado Com a Roberta Eu já vivia com ela Eu já tinha Tinha filhos Tinha nomes Tinha Tinha filho Tinha nome Tinha E Não, mas tá indo Para um lugar Que na minha cabeça Era uma construção E desconstrução Constante Então eu sofria Claro, por minha causa E ela sofria Por minha causa Que foi uma das coisas Que foi uma das primeiras Vezes que eu olhei E falei assim Tem alguma coisa errada Por quê? Porque Se Eu tô me fazendo Sofrer E eu tô fazendo Sofrer a ela O problema É meu Então quando ela Ela ligou Pra gente desmanchar O nosso relacionamento Eu achei sensato E aquilo me doeu Mas Eu tinha vivido Eu não tinha como entregar O que ele queria Naquela época Que na cabeça dele Tava pronto Ele queria que a gente Casasse aos 20 anos Ele ia fazer 10 anos de medicina Pela frente O pai dele ia sustentar Nós tudo Eu, ele, a mãe dele Nossos filhos Ia dar tudo certo E era isso que ele acreditava Que daria certo Eu tinha certeza Que isso daria Terrivelmente errado Assim como os nossos Relacionamentos Depois Deram todos errados Porque Eu falo que a gente casou Mas a gente não casou Na igreja Nada disso Mas a gente teve Outros relacionamentos Eu tive um relacionamento Ele teve outros relacionamentos E acabou Esses relacionamentos acabaram E como eu sabia Eu tinha aprendido A sentir Que eu acho que é amor Eu sentia felicidade Quando eu via ela feliz Isso me dava muita serenidade E é engraçado Porque Eu vivia uma batalha Na minha cabeça É muito É muito difícil Explicar pra você O que que é Ser uma pessoa Ansiosa Que depois Deteriora E que vira uma depressão Mas é como se tivesse Uma pessoa gritando Na torelha A todo minuto Só pra você ter uma ideia Quando a gente fala De A gente fala De pensamentos Ruminantes Então eu tô falando Aqui com você Eu tô falando Mais ou menos Uma palavra Por segundo Você sabe Quantas palavras Você fala por minuto Quando você tem Uma ruminação De pensamento Não Da ordem de mil A duas mil Só que ele põe na carta É real Ele escrevia E eu pegava E pra organizar A minha cabeça Eu escrevia Só que o que que era Minha tolice Eu jogava pra ela Um problema Que ela não tinha como resolver Com 18 anos Tem gente que tem 50 Não tem como resolver Esse problema E Essa situação Me fez entender o seguinte Então tudo bem Eu vou viver feliz Sabendo que ela tá bem O que não aconteceu Nem eu fiquei feliz Nem ele ficou feliz A gente só se ferrou Muito nessa vida Longe um do outro Essa foi a verdade E um belo de um dia Aí eu já tava na FedEx Eu já tava Assim Minha vida Vocês perderam contato Nesse período Eu pedi pra minha mãe Pra não me entregar Mais nenhuma carta E eu falei Se ele me ligar Não me conta Mas você escreveu mais ainda? Escreveu Escrevi Minha mãe guardou Depois ela me deu Eu falei Não me dê nenhuma carta Porque eu tinha que conseguir Sair pra trabalhar Eu não podia entrar Numa depressão Eu era o sustento Da minha casa Eu não podia Eu falei Não mãe Eu preciso Eu vou chorar uma semana aqui Deixa chorar Se eu não quiser comer Eu não como Se eu não quiser sair Eu não saio da cama Eu vou chorar essa semana E depois eu vou pegar A minha escala de voo E acabou E eu vou fazer O que eu tenho que fazer E foi o que eu fiz Só que eu consegui Depois Entrar numa outra empresa Eu entrei Mas eu não achava justo Ligar pra ele Falar Então agora Eu não preciso mais voar Então ele também Já tava namorando Ele foi morar com uma menina Eu falei Eu não vou Cada um seguiu Sua estrada ali Claro que sentindo muito Porque não foi uma coisa Em nenhum momento A gente separou Porque eu não amo você Você não me ama E a gente não dá certo Nunca foi isso Mas foi aquele momento da vida Com toda aquela dificuldade Com duas crianças Porque éramos duas crianças Né? Tendo que tomar Decisões muito adultas E aí quando a gente Eu tava na FedEx já Eu já tinha feito minha faculdade Que eu queria tanto fazer Já tava tudo bem Eu já tava morando No meu apartamento Meu padrasto Já tinha parado Tinha curado o alcoolismo Que foi a faculdade de administração Em marketing Já pedido minha mãe Foi a faculdade de administração Em marketing Meu padrasto parou de beber Pediu minha mãe em casamento De novo Eles casaram de novo Foram felizes até o último dia De vida do meu padrasto E eu pude Depois que eles ficaram bem Falar pronto Agora eu só cuido de mim Então agora eu vou fazer Minha faculdade Vou trabalhar onde eu quero E foi assim que aos 26 anos Eu peguei um cargo De auditoria De ISO 9000 Eu era a auditora Interna da empresa Eu gerenciava O setor de qualidade Do Mercosul inteiro Da FedEx Era muita responsabilidade Mas eu amava o que eu fazia Mas obviamente Era muito tenso E eu tive uma gastrite Nesta gastrite Indo visitar Um dos clientes Que estava com problema De qualidade Por conta das embalagens E tal Eu peguei a Marginal E comecei a ficar enjoada Por conta da gastrite Falei Eu vou passar muito mal Parei meu carro Num vermelhinho Que é um hospital Da Vila Maria Ali da Marginal Antes de pegar a estrada Não é possível É possível que ele estava lá E ele estava fazendo O primeiro ano de residência Ele estava como O primeiro Residência O Paulo estava estudando E aí foi atendendo No coxinho Quando você acaba Não Era um hospital Era um hospital Quando você acaba Você faz os seis anos De medicina Aí você tem que fazer A residência Da sua especialidade Então são mais Quatro anos estudando Só que nesse período Você já faz Prática orientada Né Por Acho que é assim que fala também Na medicina Igual na nutrição Uma prática orientada Então ele estava lá E como ela chegou lá Com quase Dispepsia Dor de cabeça Enjoo Então O clínico O clínico Ele pede pra você Liberar antes Da ortopedia Por quê? Porque ele vai lidar Com coisas clínicas Então ele tira O que é o diagnóstico Não Fora que eu larguei Meu carro Desci Gente Eu não estou bem Aí obviamente Não sabe nem ser trauma Aí pô Ah dor cervical Dor na cabeça Pô isso daí pode ser Uma lesão Ela passou com você Não Ele não sabia Que era eu Eu não sabia Que era ele A enfermeira falou Eu vou chamar O médico residente Que está aqui Quando ele virou Eu virei Eu falei Não Não mentira E o mais impressionante Ele fez assim Ele fez assim Parece filme americano Cadê essa aliança Tá de outra mão Ai que susto Eu acho que não tá Ai que susto O que ele não mostrou Falei Ué fez assim Mas aqui essa é a direita Tá ótimo Está aqui A minha mão Vocês veem O que a gente sofre Aqui Só que a conja de Ariana É tenso o negócio Ariana é tenso A pessoa está abrindo Todos os dedos Amor Tudo bem E ele fez assim Ele pegou E fez assim Ele falou Ué Você não estava casada Falei Eu não estou mais Ele falou Não Falei não Nisso Olha que louco A gente conversou E tal Um olhando O outro Babando no outro Fui embora Pensando naquilo Falei Caramba Eu ainda gosto desse cara Mas né E agora Não peguei telefone Não nada Ele me adicionou No Orkut No Orkut E aí a gente começou A conversar no Orkut Aí ele falou Ah eu queria saber O que aconteceu Com a sua vida Nesse período A gente nos fala Muito tema Não amor Foi MSN Foi MSN Não amor A gente se adicionou No Orkut Pra depois eu saber O seu MSN E a gente começar A conversar de MSN Primeiro foi Orkut E aí a gente combinou No MSN Que a gente ia almoçar Aí eu falei Olha Eu trabalho ali Perto do setor Do credit car hall Então pra mim O shopping mais próximo É o Morumbi Ali você pode ir no Morumbi Por que vocês deram tanta sorte Porque São Paulo Tem quantas pessoas Tinha nessa época Em São Paulo Não Você não tá entendendo E ele ainda falou assim Nossa Uma cidade da América Latina A gente ia se encontrar De qualquer jeito Porque ele lança assim pra mim Eu treino todo dia no Morumbi Eu almoçava todo dia Nesse shopping Sem dúvida ou tarde Eu ia cruzar com ele no elevador Eu ia Vamos pensar em várias realidades paralelas Exato Eu ia encontrar com ele Em todos os casos Exato E aí ele falou Vamos almoçar então No América juntos Fazendo várias propagandas aqui Vamos almoçar no restaurante juntos Falei vamos E eu lembro que Meu diretor geral nessa época Eu tinha uma reunião nesse dia Que ele falou Vamos tal dia Eu falei vamos Totalmente inconsequente Meu diretor geral falou assim Roberta Você sabe que o vice-presidente da empresa Tá vindo nesse dia Eu falei Eu faço qualquer coisa Carlos e ele Muito obrigada por ter me liberado Eu falei Eu faço qualquer coisa O amor da minha vida Vai almoçar comigo hoje Ele olhou pra mim Ele era casado Ele é casado Tem dois filhos lindos Ele falou Eu te entendo perfeitamente Vai almoçar com ele Eu invento qualquer coisa Pro nosso vice-presidente Falei muito obrigada Peguei meu carro E fui pro restaurante Eu ia falar de novo Encontrar com ele Fui pro restaurante Encontrar com ele Quando eu chego no restaurante Senta nós dois Eu vejo o Carlos e ele Entrando com o vice-presidente Aí eu fiz assim Aí ele Vamos sentar do outro lado Depois o cara sentar de costas pra mim E aí nesse almoço A gente conversou por duas horas E ele me contou tudo o que tinha acontecido Eu contei tudo o que tinha acontecido Que loucura Só que decidi em diante A gente nunca mais Ficou longe um do outro O nosso eco foi menor, amor Quantos anos? Seis? Sete 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 Ele sempre falava dez Porque ele é igual a você Sete virou dez Só pra ele me torturar Você desmanchou comigo E só voltou dez anos depois Mas não foi Porque a última vez que eu falei com ele Eu tava com dezenove E com vinte E sete Vinte e oito Tá Pouco mais de sete anos Aí vocês ficaram juntos Desde sempre A partir daí E aí quando eu encontrei com ele Ele tava justamente nessa fase Aí ele era a residência Falar Agora eu preciso resolver a vida desse homem Porque agora que você era uma empresária A gente tá aqui Inclusive pra falar sobre isso Mas aí Nesse tempo que você ficou sem a Roberta Muzi Então você acabou a medicina E começou a parte da residência Eu comecei a medicina Servi exército E aí fui pra residência Segundo Tenente Muzi Capitão É Segundo Tenente Muzi E aí nesse inteiro Enquanto eu tava longe dele Eu saí Eu fiquei dois anos na aviação Aí eu consegui Quando meu padrasto e minha mãe casaram de novo Eu consegui entrar na FedEx Pelo telemarketing da empresa Porque eu falei Não adianta eu tá aqui Ganhando bem E não podendo estudar Porque o limite disso aqui É ser chefe de equipe Ganhar o mesmo salário daqui a vinte anos Eu tenho que estudar E numa batida frenética também Que nunca acaba E assim com esgotamento físico bem considerável Porque é bem insalubre E aí eu fui Falei Deixa eu ver aqui Páginas amarelas Que empresa que contrata Quem tem experiência em cliente Experiência em atendimento ao cliente Em inglês E a FedEx É uma empresa que tem 540 aeronaves De transporte Uma empresa de logística Falei essa aqui E falava Desejado Atendimento de excelência Preferível Pessoas que tenham trabalhado na aviação Falei é aqui que eu vou Só que você só entrava pela porta de entrada Ou você ia ser courier Entregador de pacotes Ou você ia ser Do atendimento ao cliente Telemarketing Porque Todas as vagas da empresa São abertas para funcionários Falei É essa empresa aqui que eu vou crescer Porque se eu entrar por qualquer porta E toda a vaga for aberta para mim depois Estudar eu vou E eu vou crescer Aí eu peguei a vaga de telemarketing Um ano depois Eu fui para analista de qualidade Depois fui para analista de produtividade E qualidade do Mercosul Depois eu fui gerente De Campinas E 25 cidades ao redor De toda a operação Eu tinha 23 anos Quando isso aconteceu Finalizei minha faculdade de administração E marketing Me apaixonei por marketing E administração Comecei a Também pirar Eu preciso guardar dinheiro Eu preciso comprar isso Eu não tinha entendimento nenhum Sobre investimento Nada disso Mas eu pensava Quanto que eu gasto Quanto que eu tenho que guardar O que que eu tenho que comprar Como eu quero estar aqui 5 anos Então assim Com 24 anos Eu morava no meu apartamento Eu tinha o carro que eu queria Eu sustentava Me sustentava tranquilamente Eu estava estável Porque eu tinha também na minha cabeça Eu nunca mais Vou passar o que eu passei Com 17 anos A partir de agora Eu escolho o que eu quero fazer E tenho condições Para arcar com isso Sabe? Era isso o meu objetivo Só que quando eu encontro com ele E ele está na residência E depois a gente foi conversando Ele estava muito triste O Paulo estava muito triste E aí eu acho que Ele tinha passado Por todo esse entendimento De ter passado Pela ansiedade Pela depressão E ele estava depressivo Então ele Ele mesclava momentos Em que ele dizia Eu estou fazendo o que eu sempre sonhei Porque ele falava Com 13 anos Que ele ia ser médico E momentos em que ele dizia Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Eu sou miseravelmente infeliz Eu sou miseravelmente infeliz E tinha dias Que eu estava na FedEx Eu ligava para ele Eu falava Onde você está? E ele só chorava no telefone Eu só chorava Ele não conseguia falar Então eu saia da FedEx Ele morava numa república Ele dividia um apartamentinho com Alexandre com um amigo meu Um psiquiatra Que bom Olha só Pois é Até isso Deus falando Vai moleque Mas me preocupava também Sabe? Porque médico Eles assim Eu te dou isso Você me dá aquilo A gente se cuida Um do outro Vamos resolvendo aí E isso me preocupava também E Aí eu saia na hora do almoço Da FedEx E ia encontrar com ele Eu passava meu almoço Na república Para pelo menos saber Se ele tinha comido Sabe? Se ele tinha tomado banho Porque ele não tinha vontade De tomar banho Não tinha vontade de comer Não tinha vontade de seguir Você treinava Treinava Então eu tomava banho O treino sempre pediu De madrugada Caramba De madrugada Porque ele ficava tentando E treinar Devia ser a única coisa Que você mantinha Que meio que te mantinha vivo Mas ainda assim Ele começava a pensar Em treinar de manhã E às vezes ele só conseguia Ter a iniciativa de ir de madrugada Ele treinava numa 24 horas Duas da manhã Duas da manhã